O que faz um homem classificar uma mulher como uma vadia? Com uma mulher que não vale a pena se relacionar ou é só pra comer? Eu sou o Diego Matos, coach de relacionamentos e performance sexual pra mulheres, né? Por que eu vou te revelar isso? Porque eu treinei homens por mais de oito anos, né? Eu sei exatamente como eles pensam, eu dava palestra pra eles, eu ensinava eles a conquistar, a saber conversar direito com a mulher e hoje eu vou te explicar exatamente o tipo de comportamento que você deve tomar cuidado, ok? O que acontece? Muitas mulheres têm muitas dúvidas em relação a isso. O cara que só quer me comer, quando ele vai começar a se comportar assim, né? Como ele vai pensar, ok? Então eu vou te explicar exatamente como o homem pensa, o caminho certo, da forma como que não só eles pensam, mas como falam. Desculpa o termo quando eu falo ele te olhar como uma vadia, mas é assim que os homens pensam, tá? Eu sou o papo reto, não sou um coach de mimimi, sou o coach que traz a realidade, explica como fazer o homem correr atrás de você, como fazer ele ficar na sua mão, gamar em você, ser a melhor na cama da vida dele. Então presta atenção agora nesse vídeo até o final, ok? Vamos lá. Existe um comportamento, principalmente, que eu vou frisar hoje, que é o comportamento noturno da balada, que a mulher tem que tomar cuidado, ok? Em tomar. Muitas mulheres acham que o fato de ela ficar com o homem na balada, transformar ela numa vadia ou dar pro cara pelo encontro, não, não é isso que transforma você numa vadia na visão dele, tá? Eu vou te ensinar exatamente um comportamento que aconteceu, inclusive com um amigo meu, que fez ele determinar isso, e eu comecei a avaliar isso nos meus alunos homens, e era exatamente isso que acontecia com a maioria deles, tá? Imagina que você tá na balada, e você achou um cara gatinho, certo? Você achou um cara gatinho, ou às vezes o cara é devagar, você não sabe prever se ele vai chegar em ti depois ou não, mas aconteceu com o meu amigo. Ele pegou, né, uma mulher na balada, da balada, na verdade, outro dia, e não foi na balada. Uma mulher que tinha olhado ele com outros olhos. Só que tem um porém. Quando ele saiu com essa mulher, olha só, ela passou uma imagem de uma mulher séria, recatada, né, e ela não beijou ele no primeiro encontro, e aceitou sair com ele pra um segundo encontro. Só que tem um porém aí. Ele viu ela na balada ficando com um cara, e saindo com o cara da balada. Ou seja, ele viu que o comportamento dela não tava sendo coerente no encontro. Ela saiu, deu pro cara provavelmente, mas pra ele nem beijou no primeiro encontro. Ou seja, ela tava tentando passar uma imagem de quem ele já sabia que ele não era, que ela não era. Então isso determina pro homem uma mulher como vadia, uma mulher que tenta enrolar ele. Homens não gostam disso, tá? Ele vai querer só te comer. A chave mental dele, como eu já expliquei aqui no canal, como a chave mental dos homens vira rápido, dependendo da atitude, faz com que ele te ache uma puta, ela é uma vadia do caralho, né, assim que eles falam. Inclusive pra roda de amigos. Saiu com um cara lá, deu pro cara, agora vai ficar fazendo de santinha pra mim. Eles falam exatamente assim. Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de atitude. Por quê? Qual a atitude certa a se tomar nesse tipo de situação, tá? Primeiro, que quando você sai com um cara, e você ter dado pra um cara na balada, ou ter ficado, e você ver que ele tá meio que dando verde, querendo questionar esse assunto, você deve falar a verdade. Olha, eu não sou de sair com um cara no primeiro encontro, e dar... Já fiz minhas loucuras, por exemplo, aquele dia na balada, conheci um cara, saí com ele, ele quis transar comigo, e eu falei não. Ou seja, você tem que falar realmente que você saiu com um cara na balada. Não necessariamente você deu, mas você tem que admitir que ficou com um cara na balada e tudo mais, você tava meio chapada e tudo mais, e acabou ficando. Não significa que você faz isso, mas que naquele momento você deu na telha de fazer. Isso sim faz ele não achar você uma vadia, porque ele sabe que você é coerente, tá? Principalmente ele já sabe que você tem um alto valor, porque tem homens querendo você. Quando ele souber que tem homens querendo ficar com você, seu valor sobe. Só que você vai falar de uma forma com que você tá passando sinceridade pra ele, não querendo se gabar. Ok? O que acontece quando você tenta esconder? Ele sabe o que aconteceu antes. Ele sabe. E aí o que acontece, ele vai passar essa informação pros amigos. ela ficou com um cara na balada, saiu com um cara de lá e agora faz de santinha. E os caras vão achar que ele tá fazendo um efeito de otário. Então ele vai querer só comer você, porque ele sente que você tá enganando. Entendeu? E aí você é vista como uma vadia. Entende? Não é o fato de você sair com ele e não dar pra ele, ou dar pra um cara no primeiro encontro. Se você expõe isso pro homem, ele acha isso bom. Porque ele vê que você não tem nada a esconder e você não é uma mulher de mentir e nem uma mulher de passar perna em homem nenhum. Ou fingir de algo que não é. O homem tem muito medo de ser enganado de uma mulher que passa uma imagem que não é. Lembre-se que um dos maiores medos do homem na vida é ser corno. Um dos maiores medos. O broxar é um deles também. Mas um dos maiores medos do homem é ser corno. Então ele vai ter esse medo intrínseco nele. Nós temos nossa educação de filho pro pai de que ser traído, ser corno é uma desonra pro homem. Entendeu? Ele tá visto como fraco, como otário. Então o homem não gosta de ser visto como mais fraco no grupo. Entendam isso? Então ele vai te achar como uma vadia. Por quê? Porque a expectativa na pessoa gera raiva. Eu já falei isso aqui no canal. Outra coisa importante a se fazer, tá? Quando você for pra balada, eu recomendo a você, quando curtir um cara, não ficar comigo na balada. Passa o telefone pra eles. Porque passar o telefone não significa que você vai ficar. Mas isso aumenta o teu valor. Se ele ver que tem caras pegando teu telefone e tudo mais, ele sabe que vai ter uma disputa grande. Então ele vai entrar nessa disputa. Ele vai querer te conquistar. Entende? Só que ficar com o homem na balada e passar uma imagem de santa vai fazer você virar toda a expectativa, o pensamento que ele tem sobre você. Então toma cuidado na balada. Ou seja, não precisa ficar beijar. A não ser que vocês são muito emotivas e quando o cara mexe muito com a emoção de vocês, ele tem uma boa lábia, uma boa pegada, vocês acabam se entregando e ficando. Só que muitas vezes esse cara que tá ficando não quer dizer que é um cara interessante. Pode ser que ele seja um cara de lava na balada. Um dos maiores erros das mulheres na balada é querer um cara bom de papo, não um cara interessante. Porque o cara bom de papo, provavelmente ele tem uma boa lábia. Ele sabe conversar, sabe fazer você rir. Não significa que é um homem interessante. Quantos caras você já não saiu da balada e chegou na hora do encontro? Ou na cama era um desastre. Entende? Então, na balada, dê o telefone para os caras porque depois você pode selecionar fora da visão de guerra dele. Ou seja, o homem quando vai para a balada vai para caçar, certo? E quando ele vê que você beijou um, beijou outro, ele vai ter uma imagem. Se você sai para o encontro e passa uma imagem diferente, acaba que ele vira uma chave na cabeça e não vai querer namorar com você. Só vai querer você para comer. Então, o que você vai fazer? Lembrando, passe o telefone para os caras. Não precisa automaticamente beijar ou dar para o cara na balada. Não sei que você esteja muito louca, mas passe essa verdade quando você vai para o encontro para o cara de que realmente você não tem nada a esconder e que você principalmente dá para o cara quando você se sente confortável. E nem sempre um cara é legal no encontro. Você pode também falar, olha, segue com o cara lá, na vez da balada, daí para ele o cara é horrível, não sabe nem conversar depois. Porque isso agrega o teu valor. Isso mostra que você seleciona o homem. O homem pode até te comer, mas quem determina se ele ficar na sua vida é você. Entendeu? E não é o cara que... Você mostra que nenhum cara te ilude. Porque é você que determina se eu quero ou não quero. Mesmo que ele me coma. É eu que decido o que eu quero. Entendeu? E isso sim faz o homem vir atrás. Porque ele tem na imagem, perante essa conversa, que ela está como prêmio. Não é eu. Não é eu que vou enrolar ela. Ela é uma mulher astuta, é uma mulher inteligente, é uma mulher malandra. E ela pode escolher quem ela quiser. Então ele vai querer ser o escolhido. Entendeu? Então toma cuidado com esse comportamento na balada. Mesmo que você não queira passar uma imagem de vadia para ele, se você tiver tido esse comportamento na balada, e ele vê isso, ele viu, mesmo que você não saiba que ele viu, é melhor você ser sincero do que achar que ele não viu. Porque se você acha que ele não viu, ele viu, ferrou tudo. Às vezes é um puta de um cara interessante, você subestimou ele. Então tome cuidado com isso. Ok? Agora, sair com ele e prender ele ou prender qualquer outro na vida requer alguns quesitos básicos que fazem o homem ficar apaixonado. Um deles é ser a melhor na cama da vida dele. Porque muita mulher, que se eu perguntar, você é boa de cama, eu vou falar, claro que eu sou. Eu sei fazer um bom oral. Só que ser boa de cama não é o suficiente. Você precisa ser a melhor na cama da vida dele. Porque se você não ser a melhor na cama, não adianta. Ah, e sexo não segura o homem. Claro que segura. Segura em 70%. Não é só o sexo. Mas, tenta não ser a melhor na cama pra você ver. Quando ele tem uma mulher que é muito melhor de cama com você, ela vai ficar na cabeça dele. Mesmo que ele fique contigo, vai ficar na cabeça dele. Agora, se você quiser descobrir, né, só como ser a melhor na cama da vida dele, aí na descrição do vídeo eu deixei um material onde você vai ver uma aula gratuita, completa, com técnicas que fazem você deixar ele louco na cama, técnicas que nunca a mulher viu, nenhuma mulher viu na vida. Técnicas até retiradas de... da Índia. Sim, os indianos são expertos na quesita sexual. Foram eles que criaram o Kama Sutra. Então, clica na descrição do vídeo, no primeiro link, pra você aprender um método chamado Método Mulher Boa de Cama. Lá eu explico exatamente técnicas pra se tornar melhor na cama da vida dele. Não boa de cama, é melhor na cama. Clica na descrição do vídeo, te vejo amanhã no próximo vídeo, ou vejo aqui o vídeo anterior. Beijo. Tchau. 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 Tchau.